Casos de violência no trânsito chamaram atenção nos últimos dias em Ribeirão. Os acontecimentos se esforçam que os motoristas precisam ter uma dose a mais de paciência ao volante. Uma estimativa aponta que mais de 500 mil veículos circulam pelas ruas de Ribeirão Preto. Em um trânsito muitas vezes complicado, é preciso respirar fundo para não perder a paciência. O trânsito, infelizmente, está muito violento. E hoje em dia acho que os nervos são a flor da pele. E tranquilidade é o que tem faltado em cenas registradas recentemente. No caso mais grave, o motorista de uma Kombi é suspeita de jogar o veículo em cima de um motociclista no anel viário norte. Cleiton Vasconcelos cai na rodovia e é atropelado por um caminhão. O rapaz morreu na hora. Existe a suspeita de que o crime aconteceu após uma discussão no trânsito. A defesa do motorista da Kombi afirma que ele não teve a intenção de matar o consultor de vendas. O jornal da Clube mostrou recentemente outro caso que reforça a falta de paciência dos motoristas no trânsito de Ribeirão Preto. Esse motociclista diz que foi atingido de propósito pelo motorista de um carro após uma discussão no bairro Campos Elíseos. O condutor do carro teria acusado Felipe de fechar o automóvel dele. Ele começou a buzinar, eu parei para ver o que tinha acontecido, ele começou a me xingar, falando que eu tinha fechado ele, estava muito nervoso. E eu falando para ele que eu tinha passado longe do carro dele, que nada tinha acontecido para a gente continuar, seguir o caminho. Nossa equipe conseguiu contato com o condutor do carro envolvido no acidente. Ele prefere não mostrar o rosto e confirma que houve uma discussão no trânsito. Afirma que foi Felipe que iniciou a briga e nega que tem atingido o motociclista de propósito. Em nenhum momento eu joguei o carro em cima dele, em nenhum momento eu o atingi intencionalmente. Ele desacelera a moto, porque se você reparar nas imagens que eu tenho, se ele continua em velocidade constante, eu não teria o atingido. Outro caso registrado nos últimos dias também chamou a atenção em Ribeirão Preto. Um motorista invadiu a calçada de um bar na zona sul da cidade após uma discussão. Frequentadores que estavam no local ficaram assustados. Imagens feitas por populares mostram o carro sobre a calçada na Avenida Itatiaia. Segundo testemunhas, o homem teria discutido com funcionários do estabelecimento, o que provocou toda a confusão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o caso é investigado pela polícia. Esse advogado explica que são casos graves e que o Código de Trânsito Brasileiro prevê punição aos motoristas, caso eles sejam considerados culpados. Esses crimes estão capitaneados entre o artigo 302 a 312 do CTB e as infrações são de natureza administrativa, que podem levar o condutor a perder o direito de dirigir, até impossibilitá-lo de se reabilitar. Além de sanções de natureza criminal, como prisão e situações bem severas para o condutor que ocorrer em crimes de trânsito. Esse especialista em trânsito acredita que o estresse ao volante pode levar a fatos como esses, o que torna os motoristas inconsequentes. Nos casos específicos que nós estamos tratando, o que nós temos é as pessoas usando o seu veículo para prejudicar nitidamente uma pessoa que está num estágio mais frágil. Ou numa motocicleta, como é os casos vistos, às vezes numa bicicleta ou mesmo com pedestres. Então, é o uso inadequado do veículo como uma arma. O Uelfo acredita ainda que a legislação precisa de fato funcionar a fim de punir os motoristas que não respeitam as regras, inclusive de boa conduta no trânsito. Tudo que é, de alguma forma, você está agredindo outras pessoas, você está pondo em risco outras pessoas, nós temos que evoluir na punição para que, de alguma forma, se não vamos resolver o problema, pelo menos vamos tirar da convivência social pessoas que entendem que podem pegar um carro e, de alguma forma, derrubar o motociclista, causando a morte, como um caso recente que nós tivemos aqui. André Costa para o Jornal da Clube.